Música Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui com o cara lavada, horrorosa, cheia de olheira de noiva que não dormiu, não fiz nada Eu bolei um monte de coisa pra fazer, botar sachê de camomila, horas no olho Fiz 10 segundos, se foi 10 segundos foi muito né, não fiz nada, fiz nada que era pra ter feito Só lavei o rosto, cuidei da pele, pelo menos isso, eu fiz Ai hoje estou com minha equipe aqui, minha maquiadora maravilhosa que vai me dar apoio Bruninha, dá oi Oi Ela tá maquiando minha mãe e minha irmã ali, nessa, 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 nessa Tá parecendo um zumbi, mulher fica feia pra depois ficar bonita né E mãe aqui, oi mãe Casa não, tua filha tá lascada, vai chorar Tu vai chorar? Chora? Pra fazer um drama aqui Ah Tá? Meu filho, ele é boa É, lendo atriz, queria que ela entrevesse aqui pra fazer umas palhaçadas Mas apesar que a bichinha ia cansar Enfim, eu vou fazer minha maquiagem e meu cabelo, gente Mas, como eu sei que nesse momento a gente pode ficar nervosa e blá 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 e tudo mais Bruna, graças a Deus, você está de suporte magnífico aqui pra mim hoje Então se eu vou ou merda der errado, Bruna estará aqui pra me ajudar Graças a Deus Para de ser alta, menina Só porque eu tô aqui, mano, oxe, eu sou muito pequena Enfim, eu vou embora porque eu já tô atrasada É, manha fez um banquete aqui, é porque tava tão bonitinha Até a penteadeira ao invés de ser de maquiagem só tinha comida Enfim, vamos embora, correr pra me arrumar, porque eu já tô atrasada Cheguei cedo, mas já tô começando a ficar atrasada, então vamos embora Eu fazia amizadeira com as meninas riquinhas de Boa Viada Eu era de Olinda, né? Eu era muito chique, sabia fazer aquele negócio todo aí pra ficar não sei quantas chamadas Aí eu doi pura, olhando os bang bang e as meninas, ai eu vou pra piscina e quem não sei o que Ai porque minha mãe, eles toda fresca, eu e não é não, minha irmã Menina, eu levava saco, sem nome de sapato, sal, eu era uma louca, velho Salto, ó, do levo e unha Sozinha, porque não tinha ninguém, toda vez Vanessa ia e muitos dias e meus primos Eu, ah, tô me acostumada Depois vai entender quem teve o... Depois sai do vídeo, né? A gente descobriu que Bruna ia pra um acampamento Que eu, Vanessa, meus primos, um monte amigo ia quando eu era pequenininha Ai pronto, lascou, a gente só tá conversando sobre isso agora Eu vou começar esse casamento 10 horas da noite, nunca tinha começado Menos demais Quanto menos, pronto, você volta Ah, tu já... Deixa a ver gordada Beleza Ai, tão bom, tô acessando de uma casa profissional Tá ótimo, essa aqui Ó, eu não vou conseguir fazer passo a passo mesmo da maquiagem, minha gente Porque não vai rolar Mas se vocês gostarem e quiserem muito, me digam aqui nos comentários Que eu volto e gravo como foi minha maquiagem pro casamento, tá? A mais específica, aí eu falo entre todos os detalhes Com a ajuda da bicha maravilhosa ali, né? Que ela me ajudou muito com várias dicas Então, ó, vou usar de base Eu gosto muito de indicar a Estúdio Fix Fluid da MAC É MAC ou MAC, Bruna? Tu fala o quê? MAC sem frescura, minha gente MAC sem frescura Essa base é muito boa porque ela segura muito bem a pele Segura é ótimo, né? Segura a oleosidade na pele E fica com aspecto mais natural Não fica aquele reboco, sabe? Exagerado Eu gosto muito dela Então, vamos embora na MAC Alguma coisa tá errada Porque a noiva tá aqui toda jogada E a mãe toda... Ai, mas... Meu Deus É o quê? É Piquinim, minha mãe Meu Deus, que carol Meu Deus Ai, tu chegou Meu Deus Como só Ai, que lindo Ai, que lindo Tu não vai jogar o porquê? Mãe, não! Mãe, não! Mãe, não! Mãe, não! Mãe, não jogou, não! Tá bom, já acabou Mãe, não! Mãe, não! Tchau! Mãe, não! Meu Deus! É tudo bem Agora é a porta de boa Mãe, não jogou 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 E a criatura Finalmente eles casaram, né? Depois de oito anos Você é péssima Mãe, não jogou Mas eu acho que já tava na hora Cadê a túvia? Vai cá Vai aparecer só o arroz da gente Iiiiih, são Tá, a gente tá com a lente bem cortadia Tá quase vendo nada Mas é legal Tô fazendo suspensos São quatro horas A cerimônia acabou atrasando Minha sogra Passou mal o bichinho Mas tá bem, graças a Deus Cadê o buquê? Daqui a pouco nós entra Vai chorar? Vai chorar Tá chorando Tô 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 chorando Obrigado.